O Instituto Federal Campos Barretos está com inscrições abertas para processo seletivo simplificado para os cursos técnico em agronegócio e técnico em eventos. As inscrições vão até o dia 16 de fevereiro e a prova será no dia 19 de fevereiro. Ele deve comparecer na secretaria do Instituto e com os documentos pessoais para fazer inscrição. Pode participar do processo estudantes a partir do segundo ano do ensino médio ou pessoas que já tenham concluído outra graduação ou já tenham concluído o ensino médio. É bem amplo a margem de possibilidade para inscrição nesses cursos. Nesta semana o IFESP está recebendo também as matrículas de alunos selecionados através do SISU para os cursos superiores. O curso de agronomia teve 999 inscritos e os demais cursos tiveram uma média de 500 inscrições para cada um. Os cursos de agronomia e de química são novos no Instituto Federal Campos Barretos e iniciam a primeira turma neste ano. As aulas de agronomia e ciências biológicas serão desenvolvidas no campus agrícola localizado na vicinal Nadir Kenan. Já começamos este ano com a licenciatura em química e o curso de agronomia, que já inicia as atividades na nossa unidade agrícola. E esses cursos, a classificação, a seleção foi pelo SISU, já aconteceu? Já, já foi pelo SISU, já aconteceu. As matrículas já estão acontecendo nesta semana. A primeira chamada, temos a previsão de uma segunda chamada para o dia 16 e os alunos precisam ficar atentos, porque é possível que a gente não consiga preencher todas as vagas nessa primeira seleção. Então, a gente continua com o processo, respeitando o calendário do SISU. Nós tivemos um público, uma procura muito grande pelos cursos, agronomia. Nós tivemos 999 inscritos pelo SISU para preencher as 40 vagas. Mas estamos na expectativa de começar os dois cursos com bastante entusiasmo. Muita procura para um curso que está se iniciando neste ano, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nós ficamos surpresas, a nota de corte foi significativa. Os outros cursos também foram bem procurados, na média de 500 estudantes por curso. Mas a agronomia realmente surpreendeu.